Olá pessoal, hoje é aqui vocês, para quem não me conhece, eu sou o Dano Ribeiro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, o que está acontecendo? Estou usando o banho da Manu e olha o que eu estou fazendo. Eu mesma estou fazendo o meu cabelo. Eu estou passada, chocada. Meu Deus. Isso mesmo, com a mão. Vou te contar porquê. Eu estou com muita queda de cabelo, muita queda. E está ficando muito feio o meu cabelo. Eu vou deixar uma foto aqui depois, mostrar como que estava em cima, gente. E eu não tinha visto, sabe? E a pessoa colocou também, não. Não me falou nada, né? Aqui, vem tirando isso aqui, que é onde ele fica amarrado. E tirando por um, é chatinho para tirar, mas dá para tirar com a mão. E dói um pouco, porque está preso no meu cabelo, né? Mas eu vou tirar, porque eu estou com muita queda. Está muito feio. Estou pensando que eu vou fazer com o meu cabelo, gente, que não está dando desse jeito. Mas tem que ter paciência para ir tirando isso aqui, porque tem que ir tirando grampo por grampo, que fica amarrado. No meu cabelo e na faixa, porque é uma faixa. O marido acha que eu devia cortar meu cabelo curto, porque... E olha que ele não gosta, tá? Porque ele vê o tanto que está grave o negócio. E a Manoelinha está tomando banho ali, enquanto eu estou tirando, está vendo? E é ele que vai soltando as faixas. E vai tirando esses grampinhos, que fica preso no cabelo. É um processo chato. Faz um tempão que eu estou aqui. Já estou na última faixa. Aqui, olha. Já estou na última faixa, então ela vai saindo. E é isso, né, gente? Estava tão feliz com o meu cabelo. Estava me achando com o meu cabelo, gente. Sério. Mas, nem tudo são flores. Depois eu vou ter que ali acompanhar, vou tirar esse outro melho aqui, que ele é de... Está com uma seratina. Olha aqui. Que bozo que vai virando. Acho que eu vou cortar essa última parte, porque eu não estou aguentando mais. Nem essa minha fruta que eu vou cortar, não. Vou cortar com alicate. Vamos ver se dá certo. Acho que não vai dar, não. Deixa. Então, o Mega já não tenho mais, só que esses aqui, que esses aqui é o de queratina. Está vendo? E esse cabelo aqui todo é meu. E eu vou pensar que se eu não fizer meu cabelo agora, eu vou ficar mostrando mais você, tá bom? Terminada a barra, Manoel, já dá, vamos. Então, meu pessoal, tirei meu cabelo. Está aqui. Olha o tanto que ele está ralo. Meu amor, está aqui. Está preparando a máquina. Vou passar na minha cabeça. Você acha que eu vou ter coragem, meu amor? O que você acha? Ah, está raro o cabelo, né? Vamos meter máquina. Meter macho. Então, vamos meter macho aqui. Vou mostrar para vocês. A 9, galera, vai passar. Deixa eu chegar aí, ó. É, se ficar muito grande, eu vou passar menor. Eu tenho uns aqui para tirar, eu não sei como é que eu vou tirar. Eu vou rapar aqui dentro do box, porque senão vai virar muita bagunça. Gente, olha aqui meu cabelo. É por isso que eu estou decidindo rapar minha cabeça. Tu está ficando doido? Porque está muito, muito, muito ralo. Isso aqui ainda é mega. Aqui, está vendo? Dá para vocês verem, ó. É de queratina. Depois amanhã eu pego, passo produto e tiro. No que sobrar, né? Então, é isso. Coloquei o mega hair porque eu queria um cabelo comprido, bonito. Mas vocês viram aí na foto, né? Tanto que estava feio. E eu, na verdade, nem tinha visto. Quem viu foi meu marido. Ai, estou com medo. Pera aí, deixa eu ver. Está muito curto? Gente, você não tem dó, não. Você não tem que tirar, ó. Estou, você não vai falar nada, meu amor. Aqui, ó. Ótimo. Meu cabelinho. Nossa. Nossa. Está mais curto ou não? Não. Não. Só vai. Só vai fazer a foto ali, meu amor. Pera aí, gente. Ai. Está caindo muito o cabelo. Pera aí, meu amor. Pera aí. Pera aí, esse criativo aqui está atrapalhando, né? Está atrapalhando, mas eu vou tirar isso amanhã, só. Dá para você tirar isso de bom, Regina? Por quê? Aí. Porque a coisa é corta isso aí, São Luizu. Nossa, mas já está muito estranho. Olha aqui. Nossa, não ficou nem curto e nem comprido. Está muito estranho esse cabelo. Ah, o criativo não está atrapalhando. O lado do meu brinco. Nossa. Gente, olha o jeito que está. Vou mostrar para vocês. Como é que eu estou ficando. O que acontece? Aqui ainda tem gratina. Ele vai tirar agora. E a gente vai terminar de cortar. E depois eu vou mostrar para vocês o resultado final. Tá bom? Às vezes a gente faz coisas que a gente precisa fazer, né? Não que a gente queira às vezes fazer. Mas estou feliz. Cabelo cresce. Não adianta a gente chorar. O cabelo está muito, 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 muito raro. Está muito feio. Então, tipo assim. Aqui dá para vocês verem. Está vendo? Aqui atrás está muito mais. Então, gente. É isso. Vamos terminar, vamos lavar. Depois eu vou ver se eu vou deixar dessa cor, se eu faço uma cor radical, pinto, o que vocês acham. Então, vamos lá, né, gente? Gente, consegui tirar tudo. A queratina. Ah, eu quero até deixar uma dica aqui para vocês. Ele colocou uma garreira que é tirar e não tem um removedor em casa. Olha o que eu usei. Removedor de esmalte. Isso mesmo. Ele também tira, viu? E não é difícil. Você passa na mechinha, aperta com o alicate e ele sai. Agora eu vou terminar de cortar e depois eu vou entrar e trazer o resultado final para vocês, tá bom? Gente, vamos acabar com esse suspense. Hoje é outro dia. Meu cabelo ficou desse jeito. Eu, particularmente, eu gostei, sabe? Achei super prático. Eu já tive que levantar. Não tive que lavar e, de repente, ah, só passei a mãozinha e tudo certo. Então, ficou desse jeito. Tô pensando, sinceramente, em pintar ele. Mas eu ainda não sei. Até comprei a tinta aqui para pintar. Mas eu tô em dúvida. Tá aqui, ó. Comprei a tinta para pintar meu cabelo. E esse resultado. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Quem teria coragem, quem não teria coragem. Se gostaram, se não gostaram. E é isso, gente. Para quem gostou, deixa seu like. Ativa o sininho para receber novas notificações. Se inscreva no meu canal. Porque não paga nada. E fiquem todos com Deus. Tchau.